Eu apoio a chapa 1 porque nessa chapa estão os históricos do CEP, aqueles que têm defendido há anos e anos as questões da educação, não só da categoria, como da educação de um modo geral, as condições de trabalho, as condições da educação no município. São pessoas da minha inteira confiança. Eu sou Ruth, orientadora pedagógica na escola Professor Vilmar Bastos Furtado.